Firmeza, salve, salve, todos os faccionários. É embaçado, só eu sei como eu tô... O que eu tô sentindo aqui agora, tá ligado? Um integrante muito importante do grupo. Peça fundamental. Saiu, tá ligado? Saiu, mas o grupo não acabou. E por vocês eu tô aqui hoje, tá ligado? Aquele dum-dum do palco, a milhão e pá, é aquele dum-dum que tá falando aqui agora, tá ligado? Pensando em vocês, em vocês. Que fizeram parte da minha vida, que faz parte da minha vida, tá ligado? Eu vi muitos de vocês pequenos, crescendo, e hoje pais de família, mãe de família, tá ligado? Nós temos uma vida, tá ligado? Uma sintonia, uma aliança. E por vocês o grupo não vai acabar. E agora vocês vão ter o prazer, tá ligado? De conhecer um pouco mais de mim. Porque eu vou colocar minhas ideias no CD, tá ligado? Eu vou colocar a nossa vida, porque a minha vida é muito parecida com a sua. Por isso que nós nos identificamos faccionários. Eu tô junto com vocês, vocês tão junto comigo. Eu não consigo viver sem vocês. O U Facção, aquilo ali me emociona até hoje, tá ligado? E mano, nunca que eu vou decepcionar vocês, nunca que eu vou sair do grupo, tá ligado? Por qualquer briga que acontecer aqui, mano, nós estamos juntos até morrer, tá ligado? Vocês fazem parte da minha vida. Vocês fizeram o dundum do Facção acontecer. Sem vocês eu não sou nada. Nada, nada, nada. E por vocês o Facção vai continuar, tá ligado? Estamos trabalhando esse ano, já tem as músicas gravadas, tá ligado? E por vocês, estamos juntos até a morte. Faccionários, até morrer. O Facção, o Facção, o Facção, o Facção, o Facção, o Facção... O Facção, o Facção, o Facção...